O universo é um lugar muito mais estranho do que a maioria de nós imagina. De estrelas gigantes grudadas a exoplanetas revestidos de gelo quente, a cada dia a lista fica mais longa. Mas, às vezes essas estranhezas podem ser explicadas dentro dos limites de nossos conhecimentos. Mas, nem sempre. Alguns fenômenos espaciais estão além da nossa compreensão, no qual ainda podemos levar muitos anos para explicá-los, ou nunca saberemos a resposta. E um desses fenômenos está espreita no universo intergaláctico, chamado de fluxo escuro. Esse fenômeno é uma estranha força universal que está sendo responsável por atrair 800 galáxias a mil quilômetros por segundo. Todas elas estão indo para um único ponto do universo, no qual está além dos limites do universo observável. Ou seja, está além da nossa visão. Não sabemos exatamente o que está puxando todas essas galáxias, mas o que quer que esteja por lá é enorme e implacável. Para você entender melhor, o universo é dividido em duas partes. O universo observável, que é até onde nós conseguimos enxergar, que tem um diâmetro de 93 bilhões de anos-luz. E também temos o universo real, que é todo o espaço além, que não tem um tamanho definido. Tudo que está além do universo observável não é visível aos nossos olhos ou telescópios. Isso porque a luz dos objetos nesta região ainda não chegaram até nós. O universo observável é definido pela distância máxima que a luz teve oportunidade de percorrer desde o início do universo até a Terra. O problema é que a luz de objetos que estão além do observável nunca vão chegar até nós. Isso porque, como o universo está em constante expansão, as coisas nele se afastam cada vez mais da Via Láctea. E se não chegam em nossa galáxia, também não chegam na Terra, nem em nossos telescópios. Sabemos que existe algo além do nosso horizonte cósmico, mas somos incapazes de ver exatamente o que é. No entanto, só porque algo não deixa vestígios ao olho humano, isso não quer dizer que sua presença não possa ser detectada. Por exemplo, os próprios buracos negros. Esses objetos infinitamente densos não emitem nenhuma luz. Daí vem a parte negra do buraco negro. Mas podemos identificá-los observando a maneira como interagem com os objetos ao seu redor. A gravidade é uma das ferramentas mais úteis que temos para estudar aquilo que não pode ser visto. O fluxo escuro é uma estranha anomalia localizada nos confins obscuros do universo. Ela é descrita como uma força misteriosa que está fazendo 800 galáxias irem para um único ponto do universo, no qual não sabemos para onde todas elas estão indo. Mas sabemos que todas essas estruturas estão se movendo a uma velocidade de mil quilômetros por segundo, se afastando cada vez mais da Via Láctea. Essa força é bem semelhante com o Grande Atrator, que também está atraindo diversas galáxias em sua direção. Só que o porém é que o Grande Atrator é apenas um superaglomerado de galáxias, algo bem comum pelo universo. E como esses superaglomerados são muito massivos e grandes, suas forças gravitacionais são extremamente fortes e consequentemente vão atrair as galáxias. E além disso, o Grande Atrator está muito mais próximo de nós e pode ser explicado com os nossos entendimentos. Mas o fluxo escuro é diferente. De acordo com os nossos entendimentos, não existe nada conhecido que poderia estar tão longe e ter uma força capaz de atrair tantas galáxias para si. Qualquer coisa que seja deveria ser extremamente grande e massivo. E massivo, quero dizer, muito maior do que qualquer coisa já observada no universo. Algo grande o suficiente para sugar aglomerados galácticos como poeira sugada por um aspirador de pó. Então, o que poderia ser? Existem diversas teorias. Uma atribui o fenômeno a algum tipo de matéria estranha ainda desconhecida. Isso poderia ser algum tipo de matéria exótica que, por algum motivo, deve ter crescido para tamanhos além do compreensível. E agora está sugando galáxias para si descontroladamente. E outros até sugeriram que um universo vizinho poderia estar causando o puxão que suga os aglomerados. E aí que está a coisa interessante. Segundo especialistas, essa estranha anomalia poderia sugerir a ideia de universos paralelos. Neste cenário, o nosso universo não é o único e está no meio de uma vasta gama de outros universos. Resumindo bem, essa teoria diz que o nosso universo não foi o único a surgir após o hipotético Big Bang. E pode ter um universo irmão ou universo gêmeo que pode estar exercendo uma atração gravitacional sobre as galáxias. Isso explicaria as grandes velocidades que essas galáxias estão se movendo pelo espaço. Independentemente disso, nada no universo observável tem poder suficiente para realizar algo assim em grande escala. Desde a década de 1950, os físicos teorizaram que poderia haver outros universos, conhecidos como multiverso. No entanto, tudo isso não passa de teoria. A razão pelo qual não temos certeza se outros universos existem é porque estão tão distantes que não podemos vê-los. Então, simplesmente não sabemos. Claro, talvez essa anomalia seja apenas mais uma coisa que está ligada à energia escura, que é uma força que acelera a expansão do universo. É difícil dizer ainda. E por enquanto, essa estranha anomalia permanecerá como um dos maiores mistérios do universo. E para sua tranquilidade, a nossa Via Láctea, entre outras galáxias do grupo local, não estão sendo atraídas por essa força misteriosa. A gravidade ainda assume o controle entre as galáxias mais próximas de nós. Não é à toa também que Andrômeda ainda está vindo em nossa direção. De qualquer maneira, devemos ser gratos de que não estamos na lista de galáxias condenadas. Porque com uma atração tão forte como a do fluxo escuro, nossa vizinhança galáctica provavelmente se tornaria um espaguete celeste e seria sugada para o esquecimento. Mas e você? O que acha que pode ser essa força misteriosa distante que está atraindo tantas galáxias para si? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal. Afinal, ajuda bastante. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Obrigado por ter assistido.